Um dia especial para a Holland America Line, um terceiro que tem oito anos vindo à Aruba. Hoje é a Holland America Line, a invitada do viário de Aruba e da prensa local para uma bonita celebração para comemorar a 150 anos de existência, a organizar uma bonita cerimônia com a minha pessoa, com o ministro de Aruba e do Cruz. E também o presidente de Holland America Line, a dirigir Algum Palavra. Ela está bonita para compartilhar também com a companhia Cruzeiro, que forma parte da linha de carro para o Cruz Line. E acaba de 65 anos navegando para Aruba e também nos compartilhar durante o nosso speech. As o ministro do Turismo e da Saúde Pública, é um grande privilégio para mim estar aqui antes de vocês hoje e comemorar um verdadeiro significativo na história deste belo Cruz Line. A Holland America Line, a beacon of excellence in the cruz industry, é celebrar a sua 150ª ano de operação. Esta remarkable achievement fala volumes sobre a sua compromissão para oferecer excepcional experiências para o viajamento ao mundo. As nós reflexionamos sobre a incrível jornada de Holland America Line, é essencial para reconhecer os invaluados relacionamentos que têm feito um papel de papel em sua sucesso. Hoje, nós não apenas aconselhamos a longevidade de sua existência, mas também celebramos a força da nossa parceria endurecida. Nós estamos conscientes da sua estabilidade, nós estamos impressionantes para ver a forma de generar o Oriente, como nós estamos manejando um desperdício, como nós estamos separando cada linha de desperdício, como nós estamos usando um incinerador, nós estamos conscientes de cuidar e conservar o meio ambiente e vida marítima, e nós estamos pensando em que nós estamos fazendo uma intenção para a estrutura aqui para governar, e também, segundo a minha prensa, também há uma dor de estrutura aqui para mirar, como nós estamos manejando um desperdício, como nós não estamos vendo nenhum, pelo nenhum suje atrás conosco como governo, como país, mas estamos preocupados com o nosso suje atrás, e nós estamos vendo o nosso suje atrás, para o nosso país, de maneira progressiva, de maneira inovativa, como nós estamos manejando uma planta de Oriente, e, ao invés de suplir a Oriente para render o barco, você pode cargar duas mexetas para um passageiro, e, ao mesmo tempo, há quatro mil pessoas, ou, por exemplo, em um hotel bastante grande, e, ao mesmo tempo, há uma planta de Oriente, ou, há uma planta de Airways IP, ou, há uma planta para manejar o desperdício, que é muito bom para nós, como governantes, para mirar o que tudo é acionado, com a companhia do Cruzeiro que está fazendo, para procurar, para não estar sostenível, para procurar, para proteger a natureza, para proteger nossos medioambientes. Também nos quero agradecer a Holanda América, por um bonito partnership de 65 anos, e felicitar também por 150 anos de aniversário, um partnership que vai resultar bem exitoso para países rúgicos, para nossas economias, aqui também está um dia a semana, para nós tratar a Aue, e, a quantidade de placas com o turista cruzeiro, que está lá atrás, quanto turista cruzeiro está em baixo, ora não chega. Por exemplo, o Uruguai, em casa de Holanda American Line, 80% do turista, em baixo, no Uruguai, na cidade, na cidade, na cidade, na restaurante, na cidade, na cidade. que nos está fazendo um estudo também no momento aqui para nós por aí cifra exacta quanto placa cada turístico cero lá atrás de nossa economia pois naturalmente tem uma contribuição significativa para nós quantificar essa equipe data também